Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Excel Categoria Literatura e ficção Stizel conta a história de Shulim Stizel, do Val Eglickman, o patriarca da família Stizel e rabino de um tcheder em Jerusalém, isto é, de uma escola de ensino fundamental voltada para judeus. Gentil e um tanto arrogante, Shulim tenta manter sua comunidade no caminho certo, determinando a rotina e os costumes de todos com base na fé judaica. Eles não têm acesso à internet e devem seguir rigidamente as tradições Aredi. Para Akiva, Mikael Aloni, filho de Shulim, essa visão ultraconservadora parece um espartilho que o aperta cada vez mais. Quando se apaixona por Eliseva, Ayelet-Zur-He, uma mulher mais velha e viúva há dois anos, o jovem começa a questionar o extremismo religioso do bairro onde mora, lutando para ter uma vida menos regrada e mais aberta aos tempos atuais. Mas Shulim, que perdeu a esposa recentemente e que presa por seu sobrenome acima de tudo, entra em conflito direto com Akiva. Juntos, os dois discutem questões como amor, fidelidade, solidão e desamparo, brigando e fazendo as pazas constantemente. Mas Akiva resiste em se apaixonar e nunca consegue encontrar a pessoa certa, bem como o emprego certo, ora quer ser professor como seu pai, ora quer se dedicar à pintura, mas o que é certo e errado em sua cultura? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto